A Polícia Militar de Cacoal registrou em apenas uma noite duas tentativas de homicídio. Nos dois casos, as vítimas foram esfaqueadas. Uma das tentativas de homicídio aconteceu justamente em frente a esse forró. Na verdade, aqui é a Associação dos Aposentados e Pensionistas, os idosos que participam de festas nesse evento. E foi justamente um idoso de 60 anos que acabou agredindo com uma faca um agricultor de 24 anos, morador da linha 11. Segundo informações, a confusão teria começado lá dentro. Já aqui fora, o aposentado de 60 anos esfaqueou o agricultor, que tem 24. Ele foi conduzido até o Euro, hospital de urgências e emergência, com uma perfuração profunda no umbigo. Esse aposentado mora ao lado da Associação. Mesmo com os bailes ocorrendo nos fins de semana, o local é tranquilo. Embora dessa vez, ele ficou sabendo que uma pessoa foi esfaqueada. É só me encontrar assim, começaram a confusão aí, um faqueou o outro. Eu fui ver o sangue no outro dia, de manhã cedo. O local, apesar de ser um forró, é tranquilo? É tranquilo, é tranquilo. A vizinhança não tem nada a reclamar, né? Ninguém vê quase confusão aí. E quando dá confusão, alguém que vem de fora? É, alguém de fora. Normalmente é de fora. Alguma vingança que a pessoa tem com o outro lá para outros cantos, ele acha um lugar mais assim, né? E vem esforrar ali, por isso fica até sem jeito, né? O acusado foi preso nas proximidades de onde cometeu a tentativa de homicídio. O idoso negou o crime, mas foi reconhecido por testemunhas e terminou preso. Também na madrugada de sábado, um rapaz de 26 anos deu entrada no pronto-socorro com um corte superficial no pescoço e uma perfuração nas costas. Segundo informação do médico que atendeu essa vítima, ele se recusou a dizer onde havia sido ferido e também quem seria o agressor. Se limitou apenas a dizer que se envolveu em uma confusão. Segundo informações da polícia militar que esteve no local, eles não conseguiram conversar com a vítima de 26 anos porque no momento ele estava passando por uma cirurgia. Legenda Adriana Zanotto